Fala galera, Pai do Senhor, quero deixar aqui uma palavra do dia pra vocês, as pessoas têm me pedido, só que eu não faço quando não tenho inspiração, não vou fazer, vou fazer, só faço quando sinto no meu coração. E hoje, eu tava falando pra pensar que a maioria das pessoas que tem me procurado no gabinete pastoral é pra falar de uma doença que tem atingido o século XXI, que é a depressão. E vendo o caso do índice Nunes ter orado por ele, uma pessoa tão amada por todos, e que tá encarando a depressão. Todo mundo tem uma mania errada de pensar sobre a depressão. Ele falou uma frase muito interessante que eu li hoje, dizendo que às vezes você pode tá rindo pros outros e querendo morrer por dentro. A depressão é comparada a alguém que tá numa praia muito cheia, né, e essa pessoa tá se afogando e tá pedindo ajuda e as pessoas tão pensando que tá brincando e só leva como verdade depois que morre afogado. E pediu tanto socorro e as pessoas pensou que era uma brincadeira. Por isso, aprendo uma coisa. O que livra uma pessoa da depressão não é o dinheiro. O que livra uma pessoa da depressão não é a fama. O que tira a pessoa da depressão não é o reconhecimento. Existem pessoas que são ricas e são depressivas, existem pessoas que são pobres e são depressivas, existem pessoas que são famosas e são depressivas, existem pessoas que são anônimas e são depressivas. E pode ser N e N fatores Talvez você está me ouvindo agora E está passando por algum tipo de nível de depressão Existem tipos Existem níveis Profunda Existem pessoas que estão iniciando agora Alguns sintomas depressivos E pode ser por N motivo Pode ser uma frustração Pode ser um abandono Pode ser uma perda Uma perda Talvez de um ente querido Entre coisas e coisas que podem acontecer Que venha gerar a depressão E só tem uma maneira Uma maneira de sair Da depressão E a maneira de sair da depressão é Se encher da presença de Deus Se encher da presença de Deus Por que? A Bíblia diz que até a tristeza Salta de alegria Na presença de Deus A depressão é uma tristeza profunda Então a Bíblia diz que Até a tristeza Ela salta de alegria Na presença de Deus Então tem que se encher da presença Não existe nada na Terra A Bíblia fala sobre doença E enfermidade Por que a Bíblia separa No livro do British Radachá Do Novo Testamento Falando sobre doenças E falando sobre enfermidade Se parece uma palavra tão familiar Tão igual E não é O mesmo significado Toda vez que a Bíblia fala Sobre doença É relacionada ao físico Toda vez que a Bíblia fala Sobre enfermidade É relacionada à alma E a depressão é uma doença Na alma Onde o médico Não consegue tocar Existem alguns psicólogos Existem algumas pessoas Que são formadas Nessa área da depressão E entre outras áreas E dão remédio Um remédio para tentar ajudar Não tem cura para eles Tentam controlar Dando remédio para ansiedade Algumas pessoas tomam Algum tipo de calmante Para dormir Para ajudar A relevar A se manter Só que a proposta de Jesus Não é ajudar A proposta de Jesus É resolver Hoje Nesse dia de hoje Eu quero deixar uma profecia Para você A profecia não volta A Bíblia diz que a palavra de Deus Não volta vazia Crede no Deus profeta E prosperareis Passa a céu e passa a terra Mas a minha palavra não vai passar Eu quero deixar uma profecia Para você que me ouve E está assistindo esse vídeo Que possa estar entrando Na depressão Tendo algum tipo de sintoma Seja novo Seja adulto Seja velho A profecia é Que ainda nesse mês Jesus não vai te ajudar Ele vai resolver Os homens ajudam Os homens ajudam Deus resolve